O Parlamento da Finlândia aprovou nesta terça-feira por 95% a adesão à organização do Tratado do Atlântico Norte. Ao final de uma sessão parlamentar de dois dias, o projeto de adesão foi adotado por 188 votos a favor, 8 contra e nenhuma abstenção. A maioria já era esperada, mas o resultado final superou as projeções. Após a aprovação no Parlamento, o governo de Helsinki pode enviar sua candidatura à sede da OTAN em Bruxelas, simultaneamente com a Suécia, o que deve acontecer na quarta-feira. Nesta terça-feira, a primeira-ministra sueca, Madalena Andersson, recebeu em Estocolmo o presidente finlandês Saúl Nínister para tratar a questão. As duas nações sempre se mantiveram tradicionalmente não alinhadas em assuntos militares, mas reconsideraram uma posição sobre o grupo de defesa liderado pelos Estados Unidos após a invasão russa à Ucrânia. As candidaturas da Finlândia e da Suécia foram formalizadas no domingo e na segunda-feira, respectivamente.